Uma mão segurando o vento, a outra segurando um copo As duas por aí perdidas passeando em vários copos Era mais uma noite na mesma volta com os mesmos planos Era ida e volta, mas como é que volta, mas como é que solta Que beijo é esse, hein? Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Dessa vez agora eu acho que eu quero Deu vontade de morar no seu abraço teto Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Coração desnorteado, bate tanto soco Olha eu voltado pra casa, apaixonado com estrelas no bolso Hey, 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 hey Uma mão segurando o vento, a outra segurando um copo As duas por aí perdidas passeando em vários copos Era mais uma noite na mesma volta com os mesmos planos Era ida e volta, mas como é que volta, mas como é que solta Que beijo é esse, hein? Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Dessa vez agora eu acho que eu quero Deu vontade de morar no seu abraço teto Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Coração desnorteado, bate tanto soco Olha eu voltando pra casa, apaixonado Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Dessa vez agora eu acho que eu quero Deu vontade de morar no seu abraço teto Eu fui no céu e voltei Eu fui no céu e voltei Coração desnorteado, bate tanto soco Olha eu voltando pra casa, apaixonado Com estrelas no bolso Yeah! Sucesso! Hey! Obrigada, gente!